. 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 Manate que... Manate que... Eu não tava muito por si O pé mais bonito do Brasil É beleza! É melhor que tivesse com o Cavalé Se tivesse com o Cavalé sabia mais coisa Eu não queria essa peça Deixa eles falar, fale Silvo Pode falar Silvo Vamos para a pergunta Valendo mais um milhão de reais Olha, vocês até agora erraram quase Já perderam É normal se vai acertar É normal, perdendo um milhão é normal É normal, perdendo um milhão Cadê a pergunta? Valendo um milhão de reais A pergunta número cinco Prestem atenção Em qual cidade Fica o Cristo Redentor? Alternativa A Em Garaçu Alternativa B Rio de Janeiro Alternativa C Brasília Naquela cidade Minha irmã... Brasília! 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 Tem uma imagem bem grande lá em Brasília Não, não, não Não, não Em periferia de você Errou! Em Brasília Filho rapariga Tu não sabe que é em Brasília não Qualquer pessoa sabe que é em Brasília Acaba de pedir mais um milhão de reais É muito dinheiro Pegando dinheiro Fala Mané! Nós estamos pegando dinheiro Fala Mané, deixando palavra Mané! Oh seu cimo santo! Seu cimo santo! Seu cimo santo! Seu cimo santo! Deixe que eu mesmo vou responder Eu mesmo vou responder Eu mesmo respondo, eu mesmo respondo, eu mesmo respondo, não é um negocinho pra eu? Você tá indicando coisa, você não sabe de nada mais no mundo não, assim de rapariga. Eu jurava que era Brasília. Pode, eu jurava que era Brasília. Se quiser que eu responda, eu respondo, eu sei responder. Pode falar, eu não vou errar mais não. Opa, opa, seu time tanto. Olha, calma, eu sei que o senhor está muito ansioso, você... Calma, porra, mas dá assim. Essa infeliz já perdeu quatro milhões, seu time tanto. Quatro milhões de reais, filho de rapariga. Olha, são perguntas muito difíceis, né? Não, não, é muito fácil, é muito fácil, até eu sei. Rio de Janeiro, Salvador, eu não sei, velho, porque é muito parecido, velho. O senhor pede calma e concentração pro senhor Mané. Mané. Tá? E agora nós vamos para a pergunta... Esse é o senhor gritando aqui, deixa eu ficar calmo. Para! 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 Deixa eu responder! Para, vovô, para, é sério! Pode perguntar, Silvio. Eu vou matar essa festa, eu vou matar essa festa. Vamos lá, vamos lá. Calma. Oi, oi. Olha, calma. Agora faltam cinco perguntas, você ainda pode garantir no nosso programa. Cinco milhões. Cinco milhões de reais, hein? Atenção. Poco e concentração, porque agora nós vamos para a pergunta número seis. Pra essa questão, Mané. Pra essa questão, Mané. Pra essa questão, Mané, pra essa questão, pra um rapariga! Eu posso perguntar pra você, senhor? Pode perguntar. Atenção! Onde as formigas vivem? A alternativa A A alternativa B alternativa B caiolas alternativa C formigueiros qual é a alternativa correta Peço muita atenção, responda com calma e me dê a alternativa correta Não, mas pode ser que esse filho de rapariga saiba dessa vez bote na cabeça Diga Sancir Eu vou acertar Eu quero saber qual é a resposta correta Onde vivem as urmigas? Na gaiola Nessa manga da sua mãe filho de rapariga Onde vivem as urmigas? Onde vivem as urmigas? Eu acertei Eu acertei aqui Onde vivem as urmigas? Onde vivem as urmigas? Onde vivem as urmigas? Eu acertei aqui Onde vivem as urmigas? Onde vivem as urmigas? Onde vivem as urmigas? Eu acertei aqui assim não, que eu sempre estudei seus programas, eu sei de tudo, seu Silvio, essas perguntas é parecida, véi. Mas parecida como, mané? Formigueiro, todo mundo sabe que é formigueiro. Pode falar, seu Silvio, pode falar, agora eu respondo, vá. Eu vou ser sincero com você, em todos esses anos fazendo televisão, nunca ninguém errou tantas perguntas. É porque esse é burro, esse é um filho de rapariga burro da porra, isso é um cara safado que eu não sei pra que, ia passando pra escola pra que, eu assia pra escola pra fumar. Eu não sei nem que porra ele ia. É isso, véi. É difícil as perguntas, tu acha que essas perguntas é fácil? Uma porra de uma pergunta dessas, todo mundo sabe que é menino sabe que é de rapariga. Pode falar, Silvio. Seu Luiz, preste atenção, preste atenção, agora nós vamos ter que seguir. Da dez perguntas, eu já fiz, olha, eu já fiz seis perguntas. Das seis perguntas não acertou nenhuma. Restam três perguntas e você ainda pode garantir três bilhões. Pera, não tem medo de terminar, mané. Deixa comigo, rapaz. Não tem medo de terminar, mané. Deixa comigo, porra, deixa comigo. E sai tudo, as perguntas de duplo sentido, a pessoa se atrapalha. Porra de sentido de porra. Vá, Silvio, vá, Silvio. Pera, Silvio, vá, Silvio, vá, Silvio, vá, Silvio. Eu posso perguntar... Pera, pera, pere, pere, pere. Atenção, foco e concentração, porque lá vai a pergunta número 7, valendo um milhão de reais. Pera, pere, 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 pere. Pera, pere, 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 pere. Pera, pere, pere, pere. A pergunta é realmente, quantas letras tem a palavra pode? Pode. A alternativa, quatro letras. A alternativa B, três letras. E a alternativa C, cinco letras. Essa é fácil, essa é fácil, até eu acertaria. Essa é muito fácil, hein? Presta bastante atenção e me responda com calma. Qual é a alternativa correta? Cinco letras, seu Silvio. Não, 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 não. Ela ainda tem um tempo só, um minutinho. Ela respondeu de novo. A resposta está incorreta. Você errou mais ou não. Não, 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 não. Pode, pode. Mais ou não. E com... com... com o TH, Tote. TH na demanda da Tote! É, da vontade! Cinco palavras, Silvio. Olha... Olha, você perdeu mais um milhão de agosto. Mané! Mané! Eu nem acredito nisso não, mané! Eu vou matar tudo, mané. Eu vou matar tudo, mané. Pega um pedaço de pau aí, um pedaço de pau aí, um... Nós ligamos aqui anteriormente para o outro participante. Ele acertou as dez perguntas. Parece que aqui não tá sendo a mesma realidade. Tá de frente. Aí, pessoal, filho de rapariga, burro da puta, pô, 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 pô. Isso é uma festa. Errado tantas perguntas. Mas vamos continuar. Vamos continuar que eu ainda pra você pode ganhar... 3 bilhões de agosto. Continuar, cara! Agora tem que continuar. Vamos para a pergunta número oito, valendo um milhão de reais. Eu posso perguntar? Pode, Silvio. A pergunta valendo um milhão de reais é a número oito e é a seguinte. O que a vaca bebe? A alternativa A, suco. A alternativa B, água. A alternativa C, leite. Atenção, qual é a alternativa correta? Ela bebe leite! Leite! Eee! 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 Ela não bebe leite, não! Ela bebe leite! Ela bebe leite! Ela bebe leite! A vaca pode ter leite! Tem que beber leite, vamo! Ela bebe leite! Não! Ela bebe leite! Não! Infelizmente, você perdeu mais um milhão de reais. Você poderia ter ganhado? Mas você perdeu? Mano! Agora você pode acertar duas perguntas. E só resta dois milhões de reais. Você tem que acertar, não é possível? E se acerta pelo menos dois milhões pra gente, mané? Não é se tu não... Se o papai perde mais uma dama, né? Não é possível! Não! Não é possível! Ela bebe leite, não! Ela bebe leite, não! Ela bebe água, filho de rapariga! Ela tem leite, mas bebe água! O senhor Luiz está na linha... Opa, solta! Solta, senhor Santos! Olha, o senhor Luiz, o senhor tem que garantir que ele acerte essas duas últimas. Porque cada uma vale um milhão de reais. E olha... É pela burra, seu Silvio Santos! Ela é burra demais! Até um cavalo que eu tenho aqui, ele respondia melhor! Se eu tivesse cuidado do meu cavalo, ia ser melhor! Nós nunca tivemos aqui no nosso programa um participante que errou oito perguntas! E olha... Isso é uma festa, seu Silvio Santos! Isso é uma desgrama! Pare de estar enrolando, Silvio! Enrolando o que, filho de rapariga? Refenda o nome! Refenda o nome! Esse homem está falando muita merda, velho! Ele está falando nada! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca!